Olá, estudantes! Muito bem-vindos a mais um encontro de mais uma disciplina do curso de Secretaria Escolar, que é Relações Interpessoais e Ética Profissional. O que é que isso tudo vem acarretando a gente na ética, enquanto profissional, como é que é o nosso comportamento, como é que a gente deve agir com o outro e até com alunos em si dentro de uma escola. E aqui tem uma arvorezinha que fala sobre algumas palavras que são muito importantes, que envolvem o que vem a ser a ética, o que está dentro da ética. E aí nós temos paciência, a gente enquanto profissional a gente tem que ter paciência tanto com o estudante, com a família, como todo o corpo de uma escola. A colaboração, temos sempre que estar em colaboração um com o outro, que envolve tanto a questão da parte profissional e a parte interpessoal. Segurança, respeito, inclusão, que também é uma coisa muito importante no momento que a gente vive hoje. Trazer essa parte da inclusão, quando a gente se retrata de aluno, principalmente com valores da parte de costumes, religiões, que agregam tudo isso aí. E responsabilidade, compromisso, cordialidade, atenção, que também é uma coisa muito importante, integridade, honestidade, sigilo, zelo, confidencialidade, diversidade. Então, essa árvore aí, ela está o quê? Colocando todas essas palavras que são muito importantes e vão envolver toda a ética profissional. Aí vamos dar seguimento. Fundamentos da ética e das relações interpessoais ao longo do tempo e as implicações na atualidade. Como são essas relações da ética, relações interpessoais? Vai ser uma próxima aula, mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês, que a relação interpessoal, ela é bem, como é que eu posso dizer para vocês, bem agregada ao que vem a ser a ética. Elas duas andam juntas, porém com sentidos diferentes. Então, a ética, ela pode ser conceituada como um conjunto de princípios, valores e normas que orientam um comportamento humano em sociedade, definindo o que é certo e o que é errado. Então, vamos refletir um pouco sobre isso aí. Conjunto de princípios. Quais são os meus princípios enquanto funcionário, enquanto profissional? O que é que eu tenho que cumprir com as regras, normas e padrões dentro de uma empresa, dentro de uma secretaria? Esses valores, eles estão agregados nisso aí. Sabendo que a gente trabalha com metas e com público, então a gente tem que saber falar, saber escutar, saber orientar, estar sempre disponível. Definindo o que a gente pode dizer sobre definir o que é certo, o que é errado, o que é injusto e o que é injusto. São os nossos comportamentos. Muitas vezes a gente sabe que um comportamento está errado, mas mesmo assim praticamos e tentamos justificar aquilo que a gente sabe que está errado. Mas eu, enquanto uma pessoa que tenho ética profissional, será que eu estou agindo de forma correta? Eu tenho que analisar a mim mesmo. Se está certo, se está errado. Então, isso vai muito do profissional ter essa consciência própria. Ela está intrínseca, ligada nas relações interpessoais, que foi o que eu falei logo no começo. Sabemos que a relação interpessoal está ligada à ética, porém com definições distintas. Ao longo do tempo, tanto a ética quanto as relações interpessoais têm envolvido e se transformado de acordo com valores culturais. Essa parte é muito importante. Mudanças sociais e avanços tecnológicos. Porque essa parte aqui, quando a gente fala sobre valores culturais e mudanças sociais, também está muito ligado nesse sentido de ética, porque a gente vive num mundo onde temos valores diversificados relacionados à cultura. Cada região tem uma cultura diferente. Então, dentro de uma escola, quando você está trabalhando dentro de secretaria escolar, você está lidando com várias pessoas que vão ter costumes diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. E eu, enquanto um profissional ético, eu tenho que ter as minhas relações interpessoais ligadas nisso aí, para ser um bom profissional. Vamos dar continuidade. Daí, temos agora valores culturais e religiosos, que vêm também alencar o que eu falei anteriormente, essa questão da minha ética, esse valor. Os fundamentos da ética e das relações interpessoais, ao longo do tempo, têm raízes profundas na história da humanidade e foram moldadas por uma variedade de fatores culturais. Quando a gente fala aqui sobre essas raízes profundas, são justamente esses costumes religiosos, essas partes culturais que vêm de seus antepassados, de outras, como é que eu posso falar, culturas anteriores, do momento em que esteja vivendo. Então, a pessoa traz como descendência, como herança de família, de seus costumes, mas ao longo do tempo a gente vai modificando. A gente pode até parar para pensar assim, como era a minha vida quando eu era mais nova? As pessoas com quem eu vivia, com quem eu convivia, tinham seus princípios éticos, meus avós, meus bisavós. E hoje, na realidade que eu vivo, está um pouco diferente. Vou citar até um exemplo com relação a isso aos indígenas. Eles, quando a gente traz esse tipo de cultura para a convivência de adolescentes, principalmente de crianças, que tem uma construção de que o índio morava numa oca, que na casa dele não tinha nada e que ele vivia daquilo. Então, quando ele vê a pessoa já de roupa, que usa celular, que tem televisão, que tem uma parte tecnológica, ele vê que houve um avanço no decorrer do tempo, de toda a sua cultura. Então, hoje ele vive uma forma diferente. Continuando, esses fundamentos formam a base sobre a qual as normas morais e as intervenções sociais são construídas, que é basicamente tudo isso que eu acabei de falar. Depois, os primórdios da socialização, os valores culturais e religiosos, desempenham um papel central na definição ética e das relações interpessoais. Essa questão religiosa também é muito importante dentro da cultura, para que a gente possa entender que, dentro de onde a gente convive na sociedade, nós vamos ter diferentes tipos de religiões. E aí, toda essa fundamentação, a gente tem que entender, que a gente tem que respeitar, dentro dessa relação interpessoal, construindo uma ética profissional. e vamos ver agora algumas maneiras pelas quais esses valores podem se manifestar. Nós temos aqui o respeito, a diversidade, a sensibilidade cultural, a comunicação efetiva. Vamos falar um pouco sobre essas três partes que são bem importantes. Diversidade, respeito à diversidade. Em uma secretaria escolar, é essencial respeitar e valorizar a diversidade cultural, religiosa da comunidade escolar. Quando a gente fala sobre essa questão do respeito e valorizar, vem a gente e puxa um pouco da sensibilidade cultural, quando a gente começa a colocar em prática algumas formas de demonstrar essa diversidade cultural, dentro da religiosidade também. Um exemplo disso, nós temos a Faixa Junina, que ela é ligada à parte religiosa, no tempo da história, lá atrás, e ela fala muito da cultura também. Então, faz as pessoas vivenciarem, que venham de outras regiões, de outros países, que estejam agregadas ao nosso contexto cultural, vivenciar aquilo ali. E dizer, eita, nós temos o quê? Temos o São João. Por que comemora-se São João? Então, a gente começa a ter esses dois viés, da parte cultural e religiosa. E a escola em si, ela cria projetos interligados a isso, para fazer com que todos os estudantes, eles pratiquem, eles vivenciem cada parte cultural dentro daquela região, dentro da cultura. E muitas vezes trazem festividades como o Mobile Boy, que vem de outras regiões, para que a gente também tenha conhecimento dentro da parte cultural, daquele ambiente em que se vive. Sensibilidade cultural. Os membros da Secretaria Escolar devem estar cientes das diferentes práticas e crenças culturais e religiosas presentes na comunidade escolar. Que foi justamente o que eu já falei, né? A gente sabe que eu estou ali na Secretaria. Eu posso receber uma família que ela vem de outra região, pode ser uma comunidade mais carente, né? Então, tem que ter essa sensibilidade, esse jogo de cintura, essa ética profissional, utilizando tudo isso para ter uma boa convivência, uma boa comunicação e respeito dentro com todos. Comunicação efetiva. Vem aí com tudo isso que eu falei, a forma de como eu vou me comunicar. Uma Secretaria Escolar, uma Secretaria Escolar sensível às questões culturais e religiosas, ela deve, por uma certa obrigação mesmo, garantir uma comunicação clara, uma comunicação que ela venha a ser sensível, levando em consideração todas as diferentes perspectivas de sensibilidades culturais envolvidas. O que pode acontecer é o seguinte, a escola propôs, agora, para a festividade junina, um projeto onde os alunos vão trabalhar essa questão cultural e religiosa, eles vão vivenciar, eles vão criar uma gincana, e aí tem famílias que fazem assim, ah, mas a minha religião não permite que eu possa entrar nisso aí. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para que possa fluir e possa haver uma comunicação bem clara, conseguindo compreender os lados. Em resumo, os valores culturais e religiosos devem ser considerados e respeitados na administração de uma secretaria escolar, contribuindo para um ambiente inclusivo, acolhedor, respeitoso, para toda a comunidade escolar. A partir desse respeito, é importante para toda a comunidade escolar saber dos seguintes pontos, a ética profissional, o respeito pelos direitos individuais e a responsabilidade social, que está envolvido em tudo que eu acabei de falar. Essa ética, enquanto eu profissional, estou lidando com a família, os respeitos individuais que são de cada um que vai nos procurar a secretaria e essa responsabilidade que a secretaria tem com a sociedade. O desenvolvimento moral dos alunos, que também faz parte desse contexto ligado entre a secretaria e aluno. Vamos dar aqui continuidade a mais um. E para a gente conseguir fechar tudo isso aí, eu queria somente que vocês entendessem essa importância da ética enquanto a gente saber lidar um com o outro, ter essa flexibilidade, essa empatia e fazer com que ele fluam todo o trabalho dentro da secretaria de uma forma eficaz. Coloquei aqui uma mensagenzinha para que vocês venham refletir. Relacionamento interpessoal é o requisito mínimo para trabalhar com outras pessoas. Não saber relacionar ou não entender o limite do outro é desenvolver um trabalho ineficaz a uma equipe de sucesso. Então, a gente tem que ter essa questão da cordialidade, essa relação interpessoal, não só com a família, a família escolar não forma completa, não só família que vem dentro da escola, mas o profissional entre si dentro da secretaria. muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo nesse processo, dessa nova disciplina. Que vocês possam ler todo o e-book, trazer mais informações no dia das aulas síncronas, para que a gente possa construir também esses princípios éticos e principalmente valores culturais vindo de vocês para a gente poder compartilhar. Um abraço muito afetuoso com vocês e muito obrigada. Até a próxima aula. Um cheiro bem grande.